Olha, são 12 horas e 56 minutinhos, porque o assunto agora é vacinação aqui em Maceió. Nós vamos agora voltar com a Maria Maciel ao vivo, nesse exato momento, para trazer novidades, porque daqui a pouco tem novidades importantes chegando para vocês, que vai tomar a sua primeira dose, hein? Maria Maciel, nos conte as novidades. Maria, nos atualize. Isso, tem novidades mesmo, isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa vacinação da primeira dose, que vai ter a retomada aí a partir das 14 horas. Mas eu tenho algo mais importante ainda para falar nesse momento. A gente até mostrou aí no programa o apelo de uma senhora, pessoas reclamando do exame, da máquina de cateterismo do HGE, que estava quebrada e muitas pessoas necessitando desse serviço. Hoje eu estou aqui com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, para falar sobre essa situação. O que está sendo feito enquanto esse aparelho, essa máquina, não é consertado? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson e todos que estão assistindo a gente. Eu queria só iniciar falando que o desafio de gerir a saúde, ele tem as partes positivas, as partes negativas e as dificuldades. Mas a gente aqui na pasta, a gente tem enfrentado isso e diariamente buscado resolver esses problemas. Porque o que o cidadão alagoano quer é um melhor acesso. É que no momento que ele necessite, ele tem acesso à saúde. Então é por isso que a gente tem construído novos hospitais, novas roupas, para facilitar esse acesso. Mas nós temos equipamentos, usamos equipamentos e esses equipamentos por vezes quebram. E foi o que aconteceu com essa máquina, uma máquina caríssima, lá no Hospital Geral do Estado. O seu conserto custa 500 mil reais, porque o tubo da máquina foi danificado, foi queimado pelo grande uso. E enquanto esse conserto não é realizado, que a gente já tem uma expectativa de que essa semana seja finalizado o conserto. As peças já chegaram. A gente está realizando os exames das pessoas que necessitam. Na Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, e no Hospital Chama, em Arapiraca. Quantos exames estão sendo realizados por dia aqui em Maceió? Olha, aqui em Maceió a gente está fazendo entre 5 e 6 exames em Maceió e essa mesma quantidade no interior. É mais ou menos o número que a gente fazia por dia no HGE. Então a gente tem buscado realizar mutirões para acelerar e para que as pessoas não esperem tanto tempo. Eu mesmo fui pessoalmente ao Hospital Geral do Estado e dialoguei com as famílias explicando a situação. É uma situação que não depende da gente e tudo que é necessário para resolver a gente tem feito. E esse prazo ele demanda prazo, né? O conserto. Porque tem a compra dos equipamentos, tudo isso. Isso já vai fazer o quê? Quase um mês, né? Por isso que a Secretaria encontrou essa alternativa enviando esse pessoal para outros hospitais. É, desde que o equipamento quebrou que a gente passou a enviar para outros hospitais. Mas isso coincidiu, Maria, com a diminuição dos casos de Covid. As pessoas passaram a procurar novamente os hospitais. Nós ficamos muito tempo com o HGE, com poucos pacientes, porque as pessoas estavam preocupadas com a infecção, não iam buscar os seus tratamentos. Agora, com a diminuição da pandemia, o hospital voltou a encher e a gente tem buscado dar essa resolutividade. Seja no caso dos problemas cardíacos, como esse exame de cateterismo, seja na vascular, na ortopedia. A gente tem buscado meios. A Secretaria não está parada. E você que está angustiado, preocupado, entre em contato com a gente, seja pela rede social, seja pelos telefones da ouvidoria do SUS, que a gente vai resolver sim o seu problema. Bom, o senhor falou sobre essa questão da demanda do HGE. A gente tem visto mesmo até muitas pessoas reclamando com relação a isso, essa lotação. O que pode ser feito com relação a isso? O Hospital Metropolitano já começou, passou a receber esses pacientes que não têm tanta gravidade, que podem ser transferidos? Olha, Maria, o que tem sido realizado aqui em Alagoas é uma mudança na política pública de saúde. Durante 40 anos, nós convivemos somente com uma porta hospitalar, que era o HGE. Agora, a gente tem um hospital no interior. Tem dois hospitais de grande porte, novos aqui em Maceió, justamente para isso, para evitar que esses pacientes se dirijam exclusivamente ao Hospital Geral do Estado. E para isso também, o governador Renan Filho determinou o investimento em novas UPAs. Muitos pacientes que vão para o HGE teriam os seus casos solucionados nas UPAs, ou se Maceió tivesse uma boa cobertura de atenção básica. Então, a gente tem buscado esses meios e eu tenho certeza e plena convicção de que até o final do ano, a gente vai ter sim uma nova realidade na saúde com as pessoas, com o acesso facilitado e com os tratamentos em tempo hábil. A gente sabe que é um aparelho caro, como o senhor disse. Agora, só tem um no Estado, né? Existe a possibilidade de adquirir um outro equipamento desse? Olha, somente esse ano de pandemia, nós já adquirimos mais de 20 milhões de reais em equipamentos. Eu posso citar rapidamente para você seis aparelhos de tomógrafos que foram adquiridos. Alagoas só possuía dois, um no HGE e um na Ué, em Arapiraca. Compramos mais seis. Só esse investimento aí dá 15 milhões de reais. Nós compramos 12 aparelhos de raio-x para os nossos hospitais da rede. E agora a gente está adquirindo um aparelho de ressonância e uma hemodinâmica. Porque eu até falava com você aqui, antes da gente entrar no ar, quem tem um, não tem nada. Se um quebrar, a população vai ficar sem o atendimento. Então, para que isso não volte a acontecer, Alagoas está investindo cerca de 4 milhões de reais na compra desse equipamento que é chamado hemodinâmica. E a população tem pressa, né? Porque você ter um parente ali internado aguardando esse exame é realmente uma aflição muito grande. Isso. E com as redes sociais hoje em dia, esse diálogo com a população ficou muito mais próximo. Eu mesmo passei o final de semana dialogando com alguns cidadãos que precisavam de cirurgias ou que estavam na fila aguardando o cateterismo do seu familiar. Então, a gente tem acelerado e eu vou terminar essa entrevista com você. Vou fazer uma nova reunião que já está agendada para a gente buscar meios de acelerar e essas pessoas não ficarem esperando até a máquina ficar pronta. E falando em vacinas, a gente tem previsão de receber novas doses. No último final de semana, no sábado, foram 104 mil, pouco mais de 104 mil. Isso. Essas doses já estão sendo distribuídas para os municípios. E a expectativa é que nessa semana a gente receba mais doses, principalmente de vacinas da Pfizer. Então, a ideia é que a gente acelere. Eu vi que Maceió anunciou 26 anos, outros municípios já estão anunciando próximo a 18 anos de idade. A ideia é que a gente aproveite esse momento de baixa nos casos e nas internações para vacinar o maior número de adultos e, em sequência, em seguida, iniciar a vacinação dos nossos adolescentes. E há essa possibilidade de antecipação da segunda dose da Pfizer para quem tomou essa vacina? Olha, para antecipar a segunda dose, primeiro o Ministério precisa encaminhar as doses para os estados. Então, as doses que eles têm encaminhado é para a gente usar como primeira. Para que não ocorra aquele outro problema que houve com a Coronavac, aqui a gente está atuando de maneira conservadora, já que foi comprovadamente publicizado e divulgado em todo o Brasil que, com uma dose, a vacina da Pfizer já traz uma grande eficácia. Certo, obrigada, secretário, pelas informações. Então, essa é a resposta com relação a esse problema da máquina, esse aparelho do cateterismo. Só reforçando isso, que esse exame custa cerca de R$ 4 mil. Daí o desespero dessas famílias que não têm como pagar e que dependem exclusivamente do SUS. Volto com você. Obrigada. Obrigada. Obrigado.